A gente vai jogar, pode jogar, pode jogar. A gente vai jogar, pode jogar, pode jogar. Vai, aqui, uma, boa, 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 uma, posiciona e para, posiciona, saiu, duas, boa, posiciona, saiu. Vai, valeu. Vamos embora, deita. Aê, vamos Igor, vamos Igor, vamos, vamos. Duas, valeu. Passou um pouquinho agora. Aê, vai, vai. Tocou, deitou. Aê, vamos meu velho, não erra o gulá, não erra a casinha lá. Valeu. Valeu. Aê, vai. Aê, parou. Vai, vai. Vai, boa. Vamos lá. Foi. Parou. Boa. Vamos lá, boa. Vai, vai. Vai, vai. Corre, pesado, corre. Vai, vai. João. Boa, tá bom. Aqui, ó. Joga aqui pro dentro. Vamos, vamos. Tá bom, vim. Na linha, na linha. Vamos, rodada. Vamos, rodada. Vamos, rodada. Roda, rodada. Roda, rodada. Roda, pera aí, mesmo. Roda, rodada. Roda, rodada. Roda, rodada. Obrigado.